Se vocês querem falar, 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 vocês não harem uma oportunidade para o pessoal que chega de longe, não escutam o pessoal que chega de longe, entendeu? Pô, tem que dar uma abertura também aí, né, meu? O cara tá falando, vocês tão falando, tão contestando, você tá falando, entendeu? Tem hora que o cara não consegue chegar aqui, olha que o cara chega junto com você, hein, meu? Somente áudio, mas tem hora que eu não consegui escutar ele, né, meu? Tem hora que eu tenho a excursa aqui pra puxar o cara, mas aí é o que ele visa aí, né? Então, tá, tem uma adianta, meu? Não adianta vocês já me jogando pedra não, que eu vou acabar fazendo a pedra no seu rabo, viu? Oh, 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 oh Parece que a gente sabe que não, não combina, parece que não, não é que não, não é que eu falo que não, pessoal vem e colocou um lugar, sabe o contrário, parece que não, pô, eu achei o negócio de queijo, de um pau aqui, o excesso aqui, tu te entendendo, você tá me ameaçando, cadê é isso? Ah, eu sei que ameaçamos de ameaça, eu falo aí. Oh, meu Deus do céu, que bota, brincadeira, né? Oi gente, no meu tempo eu to no canal aí, Deus do pessoal do céu rodado aí, não tem a cura de cura, né? É difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é uma vela, pena ficar discutindo aí, opiniões e perigências aí, de bocha vida, vamos respeitar aí a rodadinha aí, eu estou aqui todo dia, eu tô lá, quando eu vou fazer o que esse alívio, pá, leva aí, pá, 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 Você sabe que a sua estação passa as coisas todas pra você querer, entendeu? Fica com viadade comigo não, entendeu? Puta-se lá, meu ovo! Põe o senhor! Pô, só dá um tempo aí, pessoal! Vamos respeitar a rodadinha do guete aí, pô! Caraca, meu! Tudo que você está aqui de magoçar, que eu sei com esse aqui, tem um monte de canal aí pra falar, tô lá e falar em outro canal! Não sei o que, é porque você acha que eu tenho que fazer, entendeu? O meu senhor não tá me pagando pra isso, né, meu? Então eu tô aqui no meu rádio, na minha casa, no meu barraco, tudo eu comprei com o meu dinheiro, com o meu esforço, entendeu? Não deu satisfação pra ninguém do que eu faço não, pô! Pô, respeita a rodadinha aí, gente! Tem um monte de canal aí pra te falar o que é que sempre vem aqui todo mundo mesmo aí! Pô, respeita a rodada do guete aí, pô! Pô, você presta atenção! Eu tive mais um moleque, o Lu, ele não é uma criança! Ih, meu! Tá nessa hora aí! Agora, pra ir aí pra falar o que é que eu vou falar, já tá acabado, né? Alô! Alô! Aqui! Buenos dias! Buenos dias! A gente tá aí! Cadê? 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 Bom dia, 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 mas são os que querem que tenha um bom dia. Mata, mas não dói, eu não estou entendendo, Adel, você disse que sou uma pessoa, cego de Deus, você está tirando a mão do sangue e não tem um bom. chcece o que olha aqui, clich largely, mas não parecia o que se alimenta, chiude. E aí isso vai pegar o que tem! Mas o senhor espere já veio, sabe que eu lhe considero imótivo, e aí você vai viu aqui meu barraço? Sim, você vai vir aqui meu barrables, mas o senhor não tem que vir, agora pode vir também, tem um café ali, e não está muito doce, né porque… Sabe como é que é? Açúcar no sangue é um problema, né? Mas pode vir, Adiós, se você quiser, né? Vem aqui e dê-me o homem, dê-me um café. Quer vir aqui? Quer vir aqui agora, nesse momento? Quer vir aqui? Vem com a sinistração aqui, vem cá. Vem aqui no meu barraco de sinistração. Oh, meu Deus! Deixa eu falar, vou falar, vou falar em casa ou não? Oh, por favor, vou fazer a hora daqui aí, né? Vamos aí!